Olá, sou Vinícius Correia, aqui em casa, lendo poesia pra vocês, um trecho de Ficções do Interlúdio de Fernando Pessoa, Saudade Dada. Em horas indas louras, lindas clorindas e berlindas, brandas, brincam no tempo das berlindas, as vindas vendo das varandas. De onde ouvem vir a rir as vindas, fitam a frio as frias bandas. Mas em torno a tarde se torna, a atordoar o ar que arde, que a eterna tarde já não torna. E em tom de atordoada, todo o alarde do adornar do ardor transtorna, no ar de torpor da tarde à tarde. E a nevoentos desencantos, dos encantos dos pensamentos, dos santos lentos dos recantos, dos bentos cantos dos conventos, prantos de intentos lentos tantos, que encantam os atentos ventos. E a nevoentos desencantos, dos santos, que encantam os atentos dos recantos,